Opa! Opa! Tudo bom? Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Conectados pela Liberdade, do grupo Estudantes pela Liberdade. Hoje à noite a nossa palestra é Jornalismo e a Patrulha da Esquerda, com o Guilherme Macolossi. Ele é formado em Direito pela UCS e ele estuda Jornalismo na Unicinos. Ele, além disso, é editor do portal Sul Connection, é apresentador do programa Confronto na Rádio Sonora FM, escreve para jornais locais, além de ser articulista do Instituto Liberal do Rio de Janeiro. É colaborador da agência Critério Inteligência em Conteúdo. É com você aí, Guilherme. Muito bem, Luiz. Obrigado. Obrigado também ao João Felipe pelo contato. É uma verdadeira honra participar aqui do Estudantes pela Liberdade, do Conectados pela Liberdade, falando de um assunto que é tão premente, tão necessário, que envolve a vida pública brasileira de uma forma absolutamente decisiva, que é a questão do jornalismo. E eu não acho que nós estejamos vivenciando uma época onde o jornalismo passa por um trabalho a altura do desafio que ele tem de transmitir às pessoas, pelo menos as mais variadas versões sobre os fatos correntes. E a pauta desse evento, dessa palestra, que é jornalismo e patrulha de esquerda, tem absolutamente tudo a ver com isso. É claro que eu devo dizer que eu não me considero lá a pessoa mais qualificada do mundo para falar desse assunto, porque na minha frente estão inúmeros outros jornalistas, mas eu reafirmo aqui que fico absolutamente honrado pelo fato de ter sido escolhido pelo Estudantes pela Liberdade para falar sobre esse tema que é realmente muito importante no nosso momento político no Brasil. Brasil. Eu quero começar a falar desse assunto tratando de algo, eu não sei se isso tem um nome corrente, mas pelo menos eu defino isso como a opinião por meio da narrativa. Eu vou começar por aí, porque quando se fala do viés do nosso jornalismo, e ele tem um viés declaradamente de esquerda, nós temos que observar em qual sentido esse viés se aplica. E esse viés se aplica por meio da descrição dos fatos, mesmo naquilo que se chama de hard news. Vamos tomar aqui alguns exemplos recentes. O mais recente de todos, talvez, seja o fato ocorrido ontem, nos Estados Unidos, o assassinato de dois jornalistas ao vivo, na Virgínia, por uma pessoa que certamente não estava com a sua capacidade mental no melhor momento. Eu estou me referindo à morte da Alison Parker e do Adam Ward, que são dois jornalistas de uma filhada da rede CBS, estavam lá entrevistando uma senhora, e esse sujeito, que também havia trabalhado naquela rede de televisão, veio com uma arma e matou o cinegrafista e a repórter. Por que esse episódio é bastante característico disso que eu chamo de opinião por meio da narrativa? Primeiro lugar, porque existem dois aspectos, e eu não vou tratar do jornalismo americano, vou tratar do jornalismo brasileiro. No sentido do jornalismo brasileiro, pegando a Globo como exemplo, porque é a nossa maior rede, é a principal fonte de informação dos brasileiros brasileiros em geral. Pois bem, a Globo trouxe duas linhas de cobertura que nada tem de relação com o fato principal, ou seja, o assassinato em si. Quais são as duas linhas? A primeira é fazendo um proselitismo ideológico, quase que como uma pregação da questão do desarmamento. Vamos voltar no tempo, em 2005 a Rede Globo foi favorável ao desarmamento da população. Perdeu no referendo, mas continuou fazendo campanha por meio das suas, dos seus programas de televisão, por meio das suas novelas, por meio dos seus formadores de opinião, por meio dos seus artistas, por meio da sua classe artística. E isso vem sendo incutido na programação dela, e claro, se reverbera nas matérias. Então, a Rede Globo praticamente viu o episódio, e ela trata dos morticínios que ocorrem de tempos em tempos nos Estados Unidos, sempre da mesma forma, ela viu aquele ar pedante de quem olha para uma sociedade belicista, beligerante, violenta, selvagem, e diz, quase que como um alerta aos brasileiros que são a favor da posse de armas para as pessoas. Ela alerta que o fato aconteceu nos Estados Unidos pelas facilidades que os americanos têm de comprar armas. Então, ao mesmo tempo que a Rede Globo narra o fato que a morte da Alison Parker, do Adam Ward, ela também faz um proselitismo ideológico muito camuflado. muito camuflado, porque ela não chega a trazer isto para a nossa realidade. Ela apenas alerta para que lá nos Estados Unidos, falsificando os dados, falsificando a história da violência nos Estados Unidos, lá o fato ocorreu pelo acesso às armas. E a segunda linha, essa batida pelo jornalismo em geral, é que o episódio aconteceu nos Estados Unidos, por quê? Porque o sujeito que matou Alison Parker e Adam Ward era um negro vítima de preconceito. Então, ao mesmo tempo em que ela passa uma, digamos, filosofia desarmamentista, ela também traz para a narrativa da notícia a tentativa de transformar o autor do crime em vítima também. De modo que ele deixou de cometer o crime por conta da sua mentalidade criminosa e o cometeu por ser vítima de um contexto. Tudo isso de forma muito subjetiva. Esse é um exemplo. Vamos para mais um exemplo recente também. O atentado à bomba, e essa foi a expressão corrente no jornalismo brasileiro, no Instituto Lula. Vocês devem lembrar que, alguns dias atrás, algum vândalo passando pela frente do Instituto Lula lançou um dispositivo explosivo de baixa e, por curiosidade, acabou danificando um portão da entrada do Instituto Lula. Pois bem, o jornalismo brasileiro, em peso, tratou de fixar a seguinte frase na cabeça de todos. Instituto Lula é alvo de atentado à bomba. Eu desafio as pessoas que estão acompanhando essa palestra a procurarem no Google e observarem por conta própria, se não a totalidade dos grandes veículos de imprensa, a maioria dos veículos de imprensa, deu a notícia desse modo. Pois bem, um atentado à bomba, senhores, é algo muito maior do que isso. No meu blog eu cheguei a fazer um comparativo entre um atentado e um atentado à bomba ocorrido nos Estados Unidos, como, por exemplo, a tentativa de explosão, em 1993, do Old Trade Center, com o que se passou no Instituto Lula. E comparei duas imagens. No máximo, o Instituto Lula foi vandalizado. E, claro, ninguém aqui aprova a vandalização do Instituto Lula ou de qualquer propriedade privada ou pública. O que nós estamos tratando, neste ponto específico, é que houve, por meio da imprensa, uma narrativa no sentido de proteger, ou pelo menos colocar o Instituto Lula como vítima de uma ação violenta, exatamente no mesmo momento em que estavam se preparando os protestos do dia 16 de agosto. E um atentado, entre aspas, à bomba no Instituto Lula serviria como vitimização do PT, do Lula e da esquerda em geral, em relação aos chamados conservadores, aos chamados liberais que estariam nas ruas protestando. E, claro, que esse tipo de narrativo traduz um pensamento de esquerda que quer colocar nas pessoas que protestam contra o governo uma pecha de pessoas odiantas, autoritárias, intransigentes. Mas, claro, assim como no episódio ocorrido nos Estados Unidos, esse do Instituto Lula também é bastante subjetivo, porque ele não vem de forma declarada, ele vem na narrativa dos acontecimentos, mesmo no hard news, ou seja, notícia pura, sem opinião. O fato de você trocar uma palavra já faz com que você dê a esta narrativa um viés. Vamos trazer um exemplo mais antigo? Acho importante. Vamos pegar o caso Cesare Batiste, terrorista, matou quatro pessoas na Itália, foi protegido pelo governo brasileiro, está aqui até hoje. Procurem, no Google também, essa fonte de informação é maravilhosa, procurem no Google, a seguinte manchete, ou pelo menos o seguinte chamamento, ativista Cesare Batiste. Procurem por esse nome e comparem os resultados da pesquisa com os resultados da pesquisa terrorista Cesare Batiste. E vocês verão que a grande, eu não estou pedindo para vocês contarem o número de ocorrências, mas sim as ocorrências nos grandes veículos de comunicação. A maioria dos grandes veículos de comunicação vão caracterizar Cesare Batiste, um assassino de quatro pessoas, como um ativista, e não como aquilo que ele de fato é, um terrorista condenado na Itália, procurado internacionalmente. Ou seja, a narrativa do jornalismo faz com que haja uma depreciação na periculosidade do sujeito que é alvo da descrição, no caso, Cesare Batiste, que passa a ser tratado como um ativista, como uma pessoa, como um mobilizador social, e não mais como um assassino. Então, esse aspecto que eu trago aqui para a avaliação dos senhores, que é a opinião por meio da narrativa, ela é feita de maneira absolutamente perene no jornalismo brasileiro. Acabei de lembrar de mais um caso, essa semana, e eu acho que é importante nós ressaltarmos, porque tem tudo a ver com a crise política que vivenciamos. Na segunda-feira, nós tivemos a saída de Michel Temer da coordenação política do governo Dilma Rousseff. Vamos lembrar dos fatos. Michel Temer já estava balançando no governo, ele ia sair. Na segunda-feira, pela manhã, ele entrega o cargo a Dilma Rousseff. O que acontece, então? O que acontece é que o governo, de uma maneira um tanto quanto atabalhoada, e eu falei isso em editorial do meu programa, de uma maneira um tanto atrapalhada, convoca dois ministros, um o Gilberto Kassab, outro o Nelson Barbosa, para vir a público criar um fato político concorrente, aquele que havia sido anunciado pela manhã, a saída de Michel Temer. Qual é o fato concorrente? A redução do número de ministérios. Dez ministérios seriam cortados, cargos em comissão seriam eliminados, e o governo, então, faria uma reformulação na sua estrutura federal. O interessante é que o jornalismo parece que se estagnou diante dessa nova notícia e conseguiu comprar a pauta do governo. Qual era a pauta do governo? Vender a redução ministerial e desnutrir a notícia principal do dia, a notícia principal da semana, que seria a saída do Michel Temer. E todos os sites dos principais veículos de informação do Brasil fizeram a mesma coisa. Deram manchetes coçais para os dez ministérios que seriam cortados e notas pequenas para a saída de Michel Temer do governo. Isso foi padronizado. Estado de São Paulo, Zero Hora, Folha de São Paulo e até mesmo a Veja. Isso nos seus sites. No dia seguinte, os grandes jornais brasileiros, nas suas edições impressas, ou seja, com tempo suficiente para deixar maturar a notícia e pesar a sua verdadeira importância dentro do contexto da informação, vieram exatamente com a mesma proporção. De modo que a pauta do governo, que favorecia o governo, veio em primeiro lugar. e depois a pauta que desfavorecia o governo. E mesmo a pauta que desfavorecia o governo vinha com um viés também de alisamento da situação. No sentido de dizer e de comprar a versão do governo de que Michel Temer saía apenas do varejo e que permaneceria fazendo a grande articulação política. ninguém parou para pensar em dois aspectos. Nenhum jornalista dos grandes meios de comunicação parou para pensar em dois aspectos. O primeiro aspecto é que Nelson Barbosa e Gilberto Kassab, no anúncio, não conseguiram elencar um único ministério que seria cortar, o que evidencia a natureza absolutamente atrapalhada do anúncio. E o segundo aspecto, esse também bastante evidenciado, é que por meio desta colocação do jornalismo brasileiro em relação à pauta governista, o Michel Temer seria parte agora de um grande tipo de arranjo político e não mais do pequeno arranjo político que seria o quê? O balcão de negócios. A pergunta que os jornalistas não se fizeram nesse segundo aspecto é a seguinte, qual é a política do governo de uma no sentido de articulação que não seja o balcão de negócios e a negociada? Não há. Portanto, se Michel Temer sai desta articulação política, ele necessariamente deixa o varejo e deixa a articulação toda, a macro e a micro. que consiste na mesma coisa. Então, eu elenquei aqui alguns aspectos, apenas alguns aspectos das notícias diárias que vão saindo e que demonstram esta coisa que eu chamo de a narrativa implícita com opinião. A opinião por meio da narrativa. E, claro, que a opinião por meio da narrativa, o viés que é dado para os jornais, ele traz um segundo aspecto dessa palestra, que é sobre a chamada isenção dos meios de comunicação. Eu, como jornalista, e sou jornalista porque exerço jornalismo, não porque tenho diploma, sou estudante, estou com a cadeira trancada, quase que estou com a minha faculdade trancada, quero ainda concluir, mas sou jornalista porque exerço a profissão, faço análise política, leio sobre política, me informo, dou notícias, então sou jornalista, não considero que exista isenção possível no jornalismo. O jornalismo brasileiro, entretanto, se vende como isento, quando não é de forma alguma. E não haveria problema em não ser isento se, de algum modo, declarasse a sua não isenção. E eu não quero aqui ainda tratar da rede de blogs sujos, que são claramente governistas. eu quero sempre me reportar à grande mídia. Por que a grande mídia? Porque é a elite dos meios de informação. É o modo como a grande maioria das pessoas no Brasil tem acesso às informações que são ventiladas. Então, é nela que eu quero me centrar. A grande mídia se vende como imparcial. Eu tenho um programa de rádio, confronto, eu tenho uma linha editorial. A minha isenção parte de dois pressupostos. O que eu não... Os dois são. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é eu possibilito que as diversas correntes de pensamento participem do meu programa e me contestem. Caso queiram contestar. Isso é a isenção possível. Agora, ser isento em relação aos fatos, ser isento em relação à narrativa, ser isento em relação a outros diversos fatores que compõem o chamado mundo da narrativa dos acontecimentos é impossível. E assim é no mundo inteiro. Vamos trazer alguns exemplos. Na França, existem dois jornais principais. O Le Monde e o Le Figaro. Esses dois jornais, um assume uma posição mais à direita e o outro assume uma posição mais à esquerda. Nos Estados Unidos, o mesmo se dá, por exemplo, com o Wall Street Journal e com o New York Times. São dois jornais, um com uma característica mais à esquerda, outro com uma característica mais à direita. Um democrata, outro mais republicano. E as redes de televisão também se posicionam da mesma forma. A CNN e a MSNBC são redes notadamente de esquerdas, principalmente a MSNBC, que é quase que a TV do PSOL. Enquanto a Fox News assume uma posição um pouco mais conservadora. No mundo inteiro, a mídia tem posicionamento editorial, clareza editorial, permitindo com que o público veja aquilo que ela externa como avaliação dos fatos do cotidiano. No Brasil, não. No Brasil, há um vício em se vender como isento quando não é isento. e como eu provo aqui, por meio da narrativa que é dada pelos veículos de comunicação, esta isenção não passa de ficção científica. Ok? Então, vencemos duas etapas aí, uma relacionada à narrativa, outra relacionada à linha editorial. Pois bem, quais são os fatores que interferem na questão do jornalismo brasileiro? O principal deles é, como é em qualquer aspecto da nossa vida política e da nossa vida econômica, a presença do Estado. O Estado tem uma presença indelével em todas as questões da vida nacional. E no jornalismo, é claro, não seria diferente. Ele se faz influente no Estado desde muito tempo. E talvez o caso mais descarado seja do Samuel Weiner e da sua renação com Getúlio Vargas. Samuel Weiner criou um jornal para se contrapor ao caso da Sérvia, que tinha a tribuna da imprensa e que era extremamente crítico ao Getúlio Vargas. Então, aquele foi, em termos, pelo menos, de relevância histórica, o primeiro jornal governista da história do Brasil. E sempre tivemos esta maneira com que os meios de comunicação são, digamos, policiados, são, de alguma maneira, invadidos editorialmente com relação ao financiamento público por meio dos anúncios estatais. Então, as linhas editoriais, elas correspondem, muitas vezes, ao investimento que é feito pela publicidade oficial. E no Brasil, isso já virou um escândalo. Já virou um escândalo. e ao mesmo tempo em que isso se dá, também nós temos a pressão necessária, evidentemente, porque está se pagando, logo se vai exigir alguma coisa, a pressão necessária para que um noticiário siga a linha que é estabelecida por quem está pagando a conta, o que é muito perigoso. Sempre houve no jornalismo o cuidado de separar a igreja do Estado. É uma metáfora. Essa separação da igreja do Estado seria o quê? O departamento comercial não dialoga com o departamento editorial. Pois bem, agora com os anúncios estatais que são feitos pelo governo federal, pelo governo estadual ou por prefeituras, o que você tem é uma dependência dos veículos de comunicação dos recursos que vêm do Estado. E dentro desse sentido, o que nós temos visto é que o Estado tem lutado, pelo menos tem se mobilizado nos aspectos possíveis, para dificultar o acesso dos meios de comunicação a outras fontes de recursos que não o Estado. Vamos aqui trazer exemplos, eu gosto de trazer exemplos que ilustram muito bem. Nós temos a questão da publicidade de cigarro. A publicidade de cigarro, que era um dos maiores anunciantes do TV brasileiro, acabou. Ou seja, é um setor inteiro da economia que já não pode mais pagar para as empresas para ter a sua marca divulgada. Vamos trazer mais um exemplo. Produtos relacionados a bebidas, cerveja. Já se tem estudos, e aliás, já se tem, inclusive, legislação restritiva à propaganda de cerveja. a cerveja e a bebida alcoólica, ela é também uma fonte de financiamento das empresas de comunicação. Se não me engano, talvez esteja errado. Talvez seja o maior anunciante privado do Brasil hoje sejam as marcas de cerveja. Pois bem, vou trazer aqui um exemplo do tipo de restrição que se cria a essa propaganda. Vocês já notaram que comercial de cerveja não pode aparecer ninguém consumindo a bebida? ninguém aparece consumindo a bebida. Todo mundo aparece com o copo na mão, aparece servindo, aparece interagindo com a cerveja. Mas ninguém aparece consumindo como já acontecia. Por quê? Porque existe uma legislação que impede as pessoas de consumirem cerveja na televisão exatamente para não incentivar o consumo. É uma desculpa esfarrapada. Porque a restrição à propaganda de cigarro começou da mesma maneira e ela foi sendo podada de maneira a que ela fosse suprimida. E o mesmo parece ocorrer com a questão da bebida alcoólica. Mas não só isso, bolacha recheada, produtos infantis também sofrem restrição. Isso tudo segue uma espécie de diretriz de futuro que leva as empresas de comunicação a se valer de apenas um anunciante que é o Estado. Ao Estado não é feito nenhum tipo de restrição em relação a anúncios. Porque existe a publicidade oficial dos órgãos de governo e existe a publicidade das estatais. E nós sabemos que tanto em nível federal quanto em nível estadual e em nível municipal o gasto que se tem com publicidade é absolutamente barba. Então, a partir do momento que você tem o Estado como o maior financiador das empresas de comunicação você tem uma ameaça à possibilidade da informação ser isenta. Isenta no sentido de eventualmente confrontar os interesses do governo. Porque, lembremos, os interesses do governo quase nunca são os interesses da sociedade. E, ao mesmo tempo que isso acontece com os grandes veículos de imprensa, nós temos também o governo se valendo dos recursos públicos para financiar uma rede alternativa de bandidos travestidos de jornalistas. Assassinos de reputação. É aquilo que no Brasil hoje se chama de blogs sujos. Existe uma rede inteira de jornalistas que recebem recursos pesados do Estado para fazer propaganda do governo, atacarem instituições, denegrir reputações, atacar as pessoas que se manifestam democraticamente nas ruas e rejeitam o governo. O blog Antagonista, que é editado pelo Diogo Mainardi e Mário Sabino, ele trouxe uma matéria que foi publicada originalmente pelo Fernando Rodrigues e o Fernando Rodrigues ele trouxe a público exatamente os valores que são repassados para sites de pequena repercussão mas que seguem uma linha editorial que agrada ao governo. E eu vou citar aqui alguns que são muito notórios. Por exemplo, o Brasil 247 que é uma publicação de esquerda cujo dono o senhor Leonardo Atut inclusive quase foi preso na operação na 17ª fase da operação Lava Jato ele recebeu em 2014 um total de R$ 1.474.438 o Brasil econômico ligado ao José Dirceu R$ 3.561.000 Luiz Nassif que deve dinheiro para o BNDES R$ 1.000.000 o Diário do Centro do Mundo também recebeu um valor de R$ 209.000 a Agência Carta Maior que é de extrema esquerda recebeu um valor de R$ 484 mil. Paulo Henrique Amorim, aquele eterno governista, que era puxa-saco do Fernando Henrique, depois se transformou em puxa-saco do Lula, agora é puxa-saco da Dilma, ele recebe um valor de R$ 702 mil. O Alpera Mundi, do amigo do José Dirceu, o Breno Altman, recebe R$ 684 mil. A revista Fórum, que também é de esquerda, R$ 99 mil. O Kennedy Alencar, que era assessor do PT, ganha R$ 194 mil. Isso tudo apenas em 2014. Imagina então, pessoal, o quanto esses tipos já receberam de recursos vindos dos contribuintes ao longo de 12 anos de governo. Porque foi exatamente nesses 12 anos de governo, nós tivemos um incentivo muito forte à criação desta rede alternativa de comunicação. porque o governo não se contenta em ter os meios de comunicação de alta penetração, como a Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, entre outros veículos, colocados de forma subserviente ou fazendo as narrativas quase sempre próximas à pauta colocada pelo governo. ele também se vale da sua própria rede de informação, que serve muito menos para informar e muito mais para embasar, ou pelo menos para fomentar as milícias virtuais, que também são financiadas com recursos públicos, para policiar, para policiar as redes sociais e a internet, dissuadindo informação falsa, dissuadindo calúnias. Então, existe toda uma rede de jornalismo tipo B que é financiada com recursos públicos oriundos do Estado. E, claro, a linha desses meios de comunicação novos é toda ela ligada ao governo. Ou seja, ela é toda de esquerda. Pois bem, isso nos leva a mais um aspecto, pelo menos a mais uma luta do governo do PT, que é a luta pelo controle de opinião dos meios e órgãos de comunicação. tem se falado bastante em democratização da mídia. A democratização da mídia ela é um pastiche, ela é um blefe. Ela é uma forma de se controlar o conteúdo, mas também é uma forma de tirar das empresas de comunicação a independência financeira, como eu já apontuei aqui em relação à publicidade. Vamos lembrar o seguinte, se nós queremos democratizar a comunicação no Brasil, nós temos que partir do pressuposto de que o monopolista da concessão do sinal de rádio e televisão deve cair. Porque atualmente o monopolista da concessão de rede de televisão e rede de rádio é o Estado. E contra o Estado não é tomado nenhum tipo de medida de racionalização desta concentração de poder. Qual é o efeito disso? É que hoje, para uma pessoa abrir um meio de comunicação e concorrer no mercado com os outros meios de comunicação estabelecidos, ou seja, fazer aquilo que o capitalismo pressupõe, que é a concorrência, ele não consegue. Por quê? Porque não tem autorização do governo. precisa se falar de burocracia. Portanto, a democratização é falsa no sentido de que permitirá que mais pessoas tenham acesso à informação ou que mais veículos de comunicação possam concorrer dentro das regras de mercado. Na realidade, o que o governo faz com esse tipo de ação é restringir a comunicação. E mais, isso é um aspecto muito importante. No Brasil, nós temos grupos de mídia ligados a políticos. Fernando Collor de Mello é dono de uma retransmissora da Rede Globo no Alagoas. E José Sarney é dono de quase todos os grupos de mídia no Maranhão. Então, que tipo de liberdade de expressão se pode ter? Que tipo de concorrência e que tipo de acesso à informação se pode ter quando você tem capazes políticos determinando quem terá acesso à rádiofusão ou à televisão? Por que nós temos mais jornais do que televisões abertas? Porque o controle sobre o meio impresso não é feito da mesma maneira que é sobre o meio televisivo. O meio televisivo é centralizado no Estado. o meio impresso não. O que permite o surgimento de mais publicações. E, claro, um maior acesso à informação. Então, quando se ouve falar de democratização de mídia, o que está na realidade em jogo é a liberdade dos meios de comunicação existentes de sobreviver editorialmente e publicitariamente. você quer repartir a questão da publicidade com base em fins ideológicos e não mais em resultados. Se fosse por termos de resultados, nós estamos aqui diante de uma situação onde os meios de comunicação com maior alcance ganham proporcionalmente muito menos do que aqueles com menor alcance. Uma carta capital que recebe recursos públicos e faz uma pauta que é muito agradável ao governo, ela tem uma tiragem infinitamente inferior à revista Veja, que tem uma tiragem de um milhão de copias por semana. Ainda assim, os anúncios estatais na Veja são pequenos. Então, existe uma tentativa de se colocar na pauta a questão da democratização da mídia e também, claro, o controle daquilo que é publicado por meio dos conselhos de comunicação que o PT tentou implementar no Brasil e não conseguiu. Não conseguiu porque, felizmente, pelo menos até agora, as tentativas de se restringir à opinião têm sido debeladas. mas o esforço de vigília é permanente. Encaminhando para o final, e eu acho que é o principal, é que o jornalismo tem que ser exercido sobre um ambiente de liberdade. Liberdade não só no sentido de você emitir uma opinião, mas liberdade sobretudo de você poder exercer o seu trabalho. No Brasil, segundo a ONG Repórter Sem Fronteiras, nós temos o terceiro país mais perigoso para que pessoas exerçam a sua atividade jornalística. E nós temos visto aí casos escabrosos de crimes cometidos contra jornalistas. É claro, a violência no Brasil é endêmica afeta a todos, mas acontece que em muitos casos aqui no Brasil a morte de jornalistas se deve ao trabalho que eles desempenham. Eu citei hoje no meu programa o caso do repórter da Globo Tim Lopes. Tim Lopes fazia uma investigação sobre os chamados os chamados não, os traficantes. Ele foi descoberto, foi capturado, foi torturado, foi colocado dentro de uma pia de pneus e queimado vivo naquilo que os traficantes chamam de micro-ondas. Da mesma maneira, nós tivemos a morte de um cinegrafista da Band, o Santiago Andrade, que foi morto por causa de um rojão disparado por um black bloc. E vocês devem lembrar que em 2013, nos protestos, havia uma dificuldade muito grande para que os jornalistas dos meios de comunicação oficiais conseguissem desempenhar o seu trabalho porque a violência contra os jornalistas era grande. Então, existe um clima de insegurança e perseguição aos jornalistas que é imenso. E vamos trazer o governo atômico, o governo incentiva, o governo na mídia ao seu adversário. Tanto é que a esquerda cunhou a expressão partida da imprensa golpista, como se os meios de comunicação fossem uma xodra de coturnos interessados em derrubar o governo popular e socialista que está no poder. Então, a partir do momento que ele vê a mídia como um inimigo, em que pese não ser, eu já demonstrei que não é, incentiva o ódio contra a profissão. nós devemos lembrar o senhor Alberto Cantalice, vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, chegou a desenvolver uma lista negra de jornalistas, que incluía gente como Reinaldo Azevedo, Augusto Nunes, Danilo Gentili, Lobão, da Pátria. Por quê? Porque fazia uma oposição ao governo. Nós tivemos também um outro escabroso caso de perseguição ao jornalista, que foi o que aconteceu com a Raquel Scherazag. A Raquel Scherazag fez um comentário no jornal do SBT, falando sobre aqueles casos de justiçamento. O comentário dela não foi de todo feliz, mas o que aconteceu foi o seguinte, a esquerda, o governo, se insurgiram contra ela e cortaram, ou pelo menos ameaçaram o SBT de cortar a publicidade se ela não fosse calada. Então, nós já vivemos num clima de censura no Brasil. Nós já vivemos num clima de perseguição a jornalistas no Brasil. essa é a realidade corrente e, claro, não pode ser tolerada. Ano passado, a revista Veja veio com uma capa dizendo o seguinte, vinha a foto da Dilma, a foto do Lula e o depoimento do Alberto Youssef, delator da Operação Lava Jato. Ele dizia o seguinte, eles sabiam. Essa capa foi divulgada nas vésperas da eleição de 2014. A Dilma Rousseff, presidente da República, usou o programa partidário da sua candidatura para incitar o ódio à revista Veja. O que aconteceu? A União da Juventude Socialista se mobilizou, foi à frente da série da Editora Abril e vandalizou a série da Editora Abril. As fotos abundam nas redes sociais, as fotos abundam nos meios de comunicação e mostram a destruição que foi praticada na entrada da Editora Abril e que foi muito superior ao atentado à bomba que aconteceu recentemente no Instituto Lula. Então, vocês vejam, nós temos o vice-presidente do principal partido do país criando uma lista negra de jornalistas. Nós temos a presidente da República incentivando o ódio contra uma revista e nós temos um discurso corrente de todos os governistas colocando a mídia como culpada por um eventual golpe contra o governo. Então, o clima de perseguição ao jornalismo no Brasil é muito grande. O clima de perseguição à liberdade de expressão é muito grande. e, claro, isso tem tudo a ver com o poder e com a influência que o Estado tem, claro, não só sobre as questões midiáticas, mas sobre a vida social no Brasil. Eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre esse tema, pelo menos, por aqui. Luiz, queres fazer o... queres... será? Opa, tudo bom? Eu acho que deu para fazer um... deu para fazer um... Deu, deu, deu. Deu, deu, deu sim. Nossa, foi muito bom. Eu vou dar uma olhada aqui para ver se tem alguma pergunta lá no evento. Certo. se não tiver, tudo bem. É, se não tiver... É, não tem não. Só perguntaram aqui mesmo e não colocaram a pergunta. Bom. Então, é isso aí, gente. Queria agradecer... Vem se falecer, então. É, acho que sim. Então, queria agradecer mais uma vez você aí, né, por ter cedido esse tempo aí para a gente aqui do Conectados e agradecer todo mundo que assistiu a palestra que ficou agora aqui até o final e falar que dia 1º de outubro agora a gente vai ter uma outra palestra às 19h também com o Bernardo Quintão sobre como as startups vão tornar cada vez mais o governo obsoleto. Muito bem. Espero que seja uma boa palestra. Isso aí, então. É isso aí, gente. Boa noite. Mais uma vez, obrigado. Um grande abraço aí. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. Foi um prazer falar aqui com o estudante. Mas, espero que a palestra sirva para que as pessoas se orientem em relação a questões de mídia. Isso aí. Muito obrigado, hein. Valeu. Um abração. o o o o Obrigado.